Reza a lenda que uma planta boa de comer que cercava as antigas igrejas de Minas Gerais acabou recebendo o nome de Ora Pronobis. É latim, quer dizer rogai por nós. Mas a planta não se faz de rogada, cresce em qualquer cantinho. E faz parte da história de muitas famílias mineiras, como é o caso da dona Yara Viase, pequena produtora de Sabará, município que fica a 25 quilômetros da capital mineira. Com o surgimento do festival do Ora Pronobis aqui na localidade, nós não tínhamos uma demanda suficiente de Ora Pronobis. Então o pai falou, não, vocês estão indo buscar o Ora Pronobis longe, está sacrificante para vocês, eu vou fazer uma plantação de Ora Pronobis. 20 anos se passaram e hoje a dona Yara já tem um hectare de plantação e as folhas têm um destino saboroso. As folhas a gente pega, a gente lava, seca e vamos preparar uma boa receita de Ora Pronobis. O Ora Pronobis é um tipo de cacto originário da América Tropical que se adaptou bem no Brasil e é mais difundido em Minas Gerais e Goiás. É uma planta rústica com espinhos grandes e resistentes no caule. Sem nenhum tipo de poda fica assim, os ramos podem chegar a 4 metros de altura. De Sabará vamos à unidade da Embrapa Hortaliças, que fica no Gama, perto de Brasília. Aqui os pesquisadores Nuno Madeira e Neide Bottrell estudam a planta há mais de 10 anos. A florada do Ora Pronobis, que ocorre a partir do segundo ano, dura só um dia. Os frutos do tipo baga escondem duas ou três sementes escuras. E é uma planta riquíssima. Ao provar um pão feito com as folhas da planta. E esse foi o lanche oferecido no dia de campo. Na mesa, produtos à base de plantas alimentícias não convencionais. Um pão verde, automaticamente vem à mente que ele tem beta-carotenos, né? Que é provitamina A, importante para a saúde ocular e vários outros processos. E fica gostoso, além de tudo, né? Já que o Ora Pronobis é tão nutritivo, o Nuno deixou o experimento lá no campo e veio aqui para a cozinha ensinar uma receita para a gente que é bem tradicional, né Nuno? Exatamente, Carol. É uma receita muito simples. Talvez a mais utilizada com Ora Pronobis, que é o frango caipira com Ora Pronobis. Numa panela de pressão, ele doura a cebola e o alho num pouquinho de azeite. E depois acrescenta o frango caipira já temperado. Deixa dourar bem. Cobre todo o frango com água e deixa cozinhando na pressão por meia hora, mais ou menos. A gente vai ver se já o frango já está macio e se não tiver, a gente bota mais uns 5, 10 minutinhos. Afina o sabor com sal e cebolinha a gosto. E aí o toque final, o Ora Pronobis. A dica é colocar as folhas inteiras. Não é cozinhar muito tempo, não. É uma murchada, uma incorporada aqui no paladar. Menos de 5 minutos são suficientes e nosso prato já está servido. Bom, agora chegou a melhor parte, né? Provar o prato. Vamos lá? Vamos, por favor. Vamos lá. Muito bom, Nuno. A folha lembra um pouquinho a couve, né? Sim, uma couve, um espinafre, alguma coisa assim. Aprovado, Neide. Nossa, maravilhoso. Ainda mais que eu sou mineira, como isso desde criança, então ainda tem a memória efetiva. Além de tudo, está maravilhoso, Nuno. Parabéns, viu? Está mesmo. Se você quer mais informações sobre o cultivo do Ora Pronobis, entre no nosso site g1.com.br barra globo rural. E baixe de graça a publicação da Embrapa. A combate. Onde está indo, Nuno. E para toda pessoa. Onde está indo, Nuno. Obrigado.